Senhoras e senhores, se vocês são sensíveis aos assuntos de abuso psicológico, morte e situações extremamente desconfortáveis, eu já recomendo que vocês não assistam esse vídeo. Até porque isso é exatamente o que veremos no vídeo de hoje, porque estamos prestes a nos aventurarmos na Rota Secreta de Deltarune, capítulo 2. Eu acredito que a maioria de vocês aí que já estão familiarizados com Deltarune já ouviram falar dessa Rota Secreta que é extremamente perturbadora, que no caso é a rota que a galera intitulou como Rota Snowgrave. Pois bem, muito diferente lá do jogo Undertale, onde você facilmente consegue acessar a Rota Genocida, que no caso é a rota que você mata todo mundo da história e vira literalmente um psicopata louco. A maneira de acessar essa Rota Snowgrave é muito mais específica e muito mais complicada, tá? Até porque qualquer tipo de situação errada que você fizer pode te tirar dessa Rota e te recolocar na Rota Normal do jogo. Então é exatamente por esse motivo que eu estou contando aí com meus três amigos, que no caso é o Kaju, o Netox e o Tejer, que me instruíram aí para que eu faça essa Rota corretamente. Só que como vocês provavelmente devem ter adivinhado, eu não fazia absolutamente nenhuma ideia dos terrores que eu iria encontrar dentro dessa Rota. Ou seja, pode-se dizer que eu fiquei levemente perturbado, pra dizer o mínimo. Já aproveitem pra deixarem o like de vocês aqui nesse vídeo, é extremamente importante para a divulgação do meu trabalho e também do canal. E aproveita também pra se inscrever aqui se você não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade, porque eu faço vídeos sobre tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa e vamos ver o que vai acontecer nessa Rota Snowgrave. Ok, senhoras e senhores, de acordo com a galera que está aqui comigo me instruindo de como fazer essa Rota Secreta, eles me falaram que eu preciso estar antes do ponto aonde a gente encontra a Noelle. Então eu tive que rejogar todo o jogo aqui, porque eu não tinha save nesse ponto. Então agora estamos aqui. E aí, qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? É, Alt F4. Tá, perfeito. É boa, TG, boa. Tá, beleza. No caso, ela está aqui nesse beco. Eu falo com ela normalmente? Sim. Não sei. Tá, essa parte toda eu vou pular aqui, porque a gente já viu, que é quando ela se esconde da rainha e tudo mais. Vamos pular tudo isso aqui. Aí a rainha se esconde lá do Mordecai e do Satanás, ok? Alguma coisa muda aqui ou não? É a mesma coisa? Não. Parece. Ok. Estou pulando tudo aqui. Vai, meu fio. Fala mais e voa menos, mais... Tá, e agora? Of course. Agora, of course. Tá, ok. É, calma. Agora você salva. Salva. Pode salvar. Agora, a partir desse momento, presta atenção em cada dia do Guzinha. É, em cada detalhe, mano. Tudo aí. Não, 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 não. Não. Gabi, vamos lá. Tá, é pra voltar? É, é pra voltar. Caralho! Nossa! Tá perguntando cadê a Suzy, tá? Vamos pôr... Aí. Cris, esse não é o lado errado? De alguma maneira, eu já estou me arrependendo disso. Pode começar, Gabi. Pode começar. Ué? Tá, agora você vai ter que fazer o seguinte. Você dá um guard com a Cris. É. Tá, um defende, no caso. Isso. E a Moelle tem uma... Calma, calma, calma aí. Calma aí, calma aí. Antes de eu explicar, o que acontece quando você mata os bichos e dropa a vida deles pra zero? Eles fogem. Tá. Agora com a Moelle, vai em magia. Ok. E usa Ice Shock. Ice Shock? Tá. Isso. Vira ouvi, Coru. Ok. Tá. Ouviu esse barulho? É, eu ouvi. Ouviu esse barulho? Eu ouvi um barulho meio destralando alguma... Esse... Acabou? Ouvi. Acabou, cara. Acabou, você congelou ele, mano. Preste atenção. Você leu ali embaixo? Moelle... Sim, Moelle ficou mais forte. Ficou mais forte, sim. Moelle ficou mais forte. Sim, eu reparei. O que você vai fazer? Você tem que fazer a limpeza de todos esses bichos. É. Tá, mas no caso tem mais bicho pra trás, é isso? Tem. Tem. Ok, então vamos... Tá, isso aqui já tá interessante, que já tá meio que a rota genocida do Undertale, tá? Tem... Esse aqui não é bicho não, né? Não. Não. Ok. Interessante. Interessante. Já começou bem. Eu nem iria pensar em voltar aqui com a Noelle, tá ligado? Nem era algo que tinha passado pela minha cabeça. Sim, você tem que fazer umas coisas meio específicas. Ó, interage com esse bicho. Ah, desgramento. Tá, ok. Mesmo esquema, né? Mesmo esquema. Tá. Cara, parece o barulho do Pokémon, mano. Esse é o barulho da Skill. Nossa senhora, velho. Um monte de pop-up do Windows XP aqui. Tá, mesma coisa. É isso, porque o nome desse bicho é pop-up, né? Ué, cala a boca. Ok. Tá, eu vi um efeito sonoro meio diferenciado. Tá. É, e você percebeu que... Ele ficou mais forte. É, você percebeu que os bichos também ficam aí... Ficam no mapa, é. Vamos lá. Sim. Eu acho que aqui não tem mais nada, né? Você não... Você não acha que esse é o lado errado? Continua. Tá. Opa, verdade. Tá. Ok. Tá, isso aqui tá bem... Tá bem bizarro até agora, mas vamos lá. Tá bem... Ué? Tá, você tem que usar de novo. Calma, nem sei... Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Esse bicho sou eu, cara. Exatamente. Feliz Ano Novo da Tudo. Ah, tá. A HP dele tá zerando. No caso, esse aqui era um pouco mais forte. Tá. Ok. Noé, ele ficou mais forte. Beleza. Caralho, mano. Tô meio um mini susto aqui. Eu não achava que esse bicho... Você também viu esse bicho parecendo enforcado, né, mano? É, do nada, tá ligado? Tô esperando qualquer coisa bizarra aqui. Nossa, meu Deus. Ai, 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 ai. Tá, então... Vocês falaram que, no caso, dá pra... Assim, só pra deixar bem claro. Eles não me falaram nada. Eles tão guardando segredo já faz quase uma semana. Vocês me falaram que tem um jeito de sair da rota, então eu tenho que fazer tudo certinho. Sim. Tá, ok. Ouviu? Sim, sim, sim. Tudo que você ouvir esse som, significa que você tá no caminho certo. Tá, ok. Quer dizer, certo, né? Aqui não tem mais nada, no caso, né? Quer isso, por que você me trouxe aqui? Não tem ninguém em casa. Ninguém está aqui. É tão assustador. Ao mesmo tempo, é meio nostálgico. Ué, você morava no lixo, meu filho? Agora, só volto. Tá. Vocês estão me deixando meio... 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 Ah, não. Meio choque. É o bagulho lá que... Pra você atravessar pra outro mundo. Inclusive, é... Presta atenção nas respostas dos seus diálogos também, tá? A gente fala pra você. Ah, é verdade. Eu vou ter que responder diálogos também. No caso, agora isso influencia, né? Porque vocês falaram que no jogo... Opa! Assim aqui, ó. Você já reparou o negócio? Mudou. É verdade. Mudou o quê? Mudou coisa. Ali era pra ter carro, você não lembra não? Não, eu tô ligado. Era verdade, era pra ter carro. A gente acabou de passar e tinha carro lá. Tá, isso aqui tá... Vamos lá. Vamos matar a Pfizer aqui. Matar a Pfizer, né? Eu vou matar a Pfizer. Ai, tá porra. Cara, eu caí pra fora aqui. Beleza. Defende. Mais choque. Ok. Você venceu. Noelle tá ficando cada vez mais forte. Tá porra, vai ser outro caminho. A academia tá como? Pois é, pra você ver. Nossa, o cara tortou pra esquerda. Tá, só manter esse esquema então, né? Sim. Ok. Eu gosto do som desse bicho. Eu também. A moça desfato para. Beleza. Tá. Ficou mais forte. Tá ficando cada vez mais forte, né? Ah, os caras não tão mais aqui. Os caras sumiram. Tá. Tem aquele maluco ali, né? Que ele apareceu aqui do lado? Ou será que não vai ter mais? Acho que não. Quem? Não, o maluco que apareceu do lado do lixo. O pop-up, né? Ok, vamos lá. Tá. Agora, presta muita atenção aí. Gab, inspira no colo nesse botãozinho aí na frente. Não, 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 não. Não, esse aí. Vai! Não, é normal. Ela vai ficar com medo dos ratos, tá? Rato? Ok. Sinto muito, Cris. Você poderia cuidar deles de alguma maneira? Talvez você colocá-los do outro negócio de rato? Vai pra baixo. Desce. Ah, peraí. Dá pra descer? Dá. Desce. Ei, Cris. Você não pode sair ainda, sabe? Você precisa cuidar dos ratos primeiro. Você pode fazer, Cris. Eu acredito em você. Desce. Desce. Cris, você não vai me deixar aqui, vai? Pense sobre todos os lápis que eu te dei. O... 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 É o... Ah, os biscoitos de menta que eu compartilhei com você. Só vale certo. Eu vou fazer o seu trabalho de casa pra você. Cris, você realmente vai me deixar aqui? Prossiga. Ok. Ah, o que você disse? Mas... Os ratos... Prossiga. Prossiga. Ai, meu Deus. Eu tô ficando desconfortável. Eu... Eu... Ok, resolvido. Ufa. É melhor não fazermos algo assim de novo. Sério. Quando a Cris ficou tão mandona assim? Tá. Já passou sem resolver puzzle. É, já esquipou o puzzle lá, querendo ou não. Ok, vamos defender. Tô ficando viciado nesse ice shock aqui, tá ligado? É bom, né, mano? Tu vai adorar esse ataque, eu acho. Eu acho que é o melhor ataque. Vocês param de me benitar. Opa, pera. Quase fiz merda. Fez errado, é. Se eu errar qualquer coisa aqui pode dar ruim, ou tipo, se eu fazer um ataque diferente eu ainda posso... Nossa, barbeira do caralho. Assim, você tem que me matar com o ice shock. Sim. 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 Eu achei que ali embaixo era a continuação. Não, 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 não. Esquerda! Esquerda! Ah, tem uma sala na esquerda? Ah, pode crer, pode crer. Mas isso tinha no outro também. Pink Ribbon? Ok. Não lembro se eu vi isso aqui. É, você não viu porque você é meio burro. Obrigado. É pra vir pra cá? Não lembro. Não. Ah, é verdade. Os dois não estão aqui. Os dois não estão aqui. Era pro Halsey e pra Suzy estarem lá em cima. Eles não estão lá. Eu ia tomando o ovo da um doce. É. Tá. Desconfortável. Eu tô esquipando todos os puzzles. Não tem carro, não tem nada, tá ligado? Mas vamos lá. Mais choque de novo. Nossa, Space Invaders. Ai! Esse é chato. Pronto, mais uma. Tá. É só manter esse ritmo então, no caso. Sim. Isso. Tem que congelar todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Sim. Então vamos lá. Sim, sem exceção. Tem que fazer sorvetão. E tu vai saber que você... É. Tu vai saber que você limpou aquela área quando tu viu aquele... Ah! Ah, boa. É igual... Mais ou menos igual ao Undertale, só que você sabe que você matou todos no save, né? No caso. É. Tem um outro indicador de receber pontos de bicho de shopping pra você matar. Sim. Em breve a gente vai te falar. Pode ficar tranquilo. Tá. Mas enquanto isso, continuamos com a rota sorvecida. Tá. Sorvecida. Rota sorvecida nesse f***. Eu poderia até atacar com a crise e, tipo, usar o Ice Shock depois, mas eu não sei quantos ataques que o cara vai tancar até morrer, tá ligado? Então eu prefiro... Você precisa defender porque assim você ganha o TP suficiente. É. Exato. Ah, tá, 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 tá. Então, de qualquer maneira... Precisa ter a mana o suficiente, né? Opa! Calma. Calma aí. Pronto. Lil Vino... E insists. Ele tecer. Zimbate F$%&%$$%&%%$%&1 إ&%&P%$%&P Concerto. Sim. Eu prefiro ficar ali no canto. Por mais que eu tome Hit, eu não... Ah, esse... Ah. Esse bug de magia brilhava antes? Sim. Sim. Quando você pode acabar o cara. Não, toda vez que você pode... É. Acabar com o cara. Não About Laprap. Não Either agreements não... Não, usar alguma mágica. Ah, tá, entendi Ah, então tá Tá, incrível, isso é incrível Faz aquele no circo parecer um brinquedo Eu me pergunto se a Suzy gostaria de... Eu sei, eu estou zoando Tá Eu falo que a Suzy... Eu falo que a Suzy... Eu falo que a Suzy também? Sim Tá Ó, então você pode... Você pode mexê-lo quando chegarmos no topo? Deus me livre, se alguém faz isso na vida real Eu derrubo a pessoa, Oxi Faço igual o final do Death Note É... Igual quando estivemos no parque quando éramos crianças Eu sei que tem alguma coisa com você, Cris Não, obrigado É, insiste Não, ele vai vir comigo Hã? Quero dizer, claro, se você realmente quiser Você pode... É... Compensar pelo que você fazia quando éramos crianças Quando a Cris ficou tão... Não, não... É... Precisa ser algum tipo de pegadinha É, Zóio! Não, não... É, não dá para o final É, não dá Não dá, não dá Agora tu vai na direita Direita? Tá Isso Isso Ok Cadê o manequim? Ah, duas... É... É verdade Não tinha manequim... Tinha um manequim aqui que ele me dava, né? Aquele equipamento bizarro, ó É... Duas... É... Dois seres, né? Saindo à noite e tal Eu poderia te interessar em... Em alguns sapatos de encontro? Não, não... Você entendeu errado Cris e eu somos amigos? Cris foi meu vizinho... Ele sempre foi meu vizinho Minha vizinha, né? No caso Tanto faz, foda-se É, nós tivemos... Nós passamos por tanta coisa Às vezes parece como se... Nós soubéssemos... Nós conhecêssemos uma a outra Melhor do que qualquer outra pessoa Ainda assim, de qualquer maneira É difícil dizer que não somos exatamente amigos Segunda opção Nós somos alguma coisa Nós somos mais que isso Tá parecendo um relacionamento abusivo isso, véi Que bizarro O que isso significa? Não tem boa interpretação Eu tenho certeza disso Tá Fala com ele Agora pode ir embora Ah, peraí Se você está com outra pessoa Talvez um sapato Se vocês são algo a mais Tipo Ah, sim, sim Talvez eu possa fazer vocês se interessarem Por um anel de congelamento Ah, um anel? Ah, sinto muito Eu não acho que precisamos de algo assim Qual é, anjo? Você não pode ficar mais forte Sem um bom equipamento Mais forte? Certo Eu acho que isso funciona aqui Cris vai me comprar um anel? Ah, claro Pegar, né? Pegar, né? Cris, você compraria pra mim? Claro, eu acho Nós poderíamos É, pedi-lo, né? Perguntar Quanto custa? Exatamente o dinheiro que eu tenho Somente uma É mais caro É um real mais caro Ah, é um real mais caro Agora que eu reparei É, só É um dólar mais caro No caso Ah, sinto muito Nós não temos tudo isso de dinheiro Ainda assim Foi ótimo Para Cris oferecer Pegar? É Hã? Eu? Você Você está Me pedindo para pegar? Cris, qual é? Você sabe que não podemos comprar isso Get it Get it Nossa, eu tô Caralho, mano O que? Cris, eu acabei de falar Que nós não temos o dinheiro O que você Por que você está me pedindo Para fazer? Você Você não está me pedindo para Get it Meu Deus do céu Cris, não Eu não Eu nunca poderia Ok Já entendi Eu Meu Deus do céu Ai, meu cara Ué Cadê o cara? O que aconteceu? O que aconteceu? Não Eu sei o que aconteceu Eu sei exatamente o que aconteceu Eu realmente Não Eles devem ter dado para nós O anel Ah, ela não entendeu O que aconteceu Além disso É bom ficar mais forte Não é? Obrigado, Cris É, agora você Aperta o botão de menu E equipa E equipa Sim, faz sentido Não, já está equipado Ah, não Ela está no ring Eu tenho que equipar O freeze ring Meu caralho do céu, velho Olha a diferença absurda, mano Tá, ok Vou equipar Não, é que eu estou vendo aqui Que está sem habilidade Ali embaixo Ok Equipei Aí Tá, e agora? Bora Continua Puta que pariu É para cá mesmo, né? É Tá, eu vou estar no botãozinho Quando você sai no botão O trovão volta Que tal eu segurar E você passar? Tá, era o contrário No jogo normal Isso era o contrário Ótimo trabalho em equipe Nossa, eu achei que ela ia sair do botão E ia deixar a outra tomando choque Viu, Noelle? Nada ruim vai acontecer Pegar aquele anel foi bom, não foi? Pare de pensar sobre isso Pare de pensar sobre sair do botão e... Vai matar a Cris Eita, caralho Deixar a Cris ser... Ela está com... Mano, ela está com pensamentos genocidas, velho Puta que pariu É o anel genocídio, velho Anel genocídio Noelle, não pense isso Isso é horrível É natural Mano, você Cris, o que você... Qualquer coisa que eu fizer aqui pode tirar da rota? Pode É isso? Pode Meu Deus, velho Cris, sobre o que você está falando Eu... Será que eu disse isso alto? Tá aí, o barulho Tu ouviu? Tu ouviu? Tu ouvi, ouvi Quer dizer que a gente está no rolê No caminho certo Isso Vai sentar na música Você já até ficou mais devagar Pera aí Ixi Sim A música ficou com menos instrumentos E ó Ele está fugindo de você Eles estão fugindo, caralho Meu Deus do céu, velho Tá Ice Shock Gente, dá tempo de... Meu Deus Dá tempo de... Dá tempo de... De... De pedir reembolso do... Do Undertaker Do Deltarune, né? Do Undertaker? Do Undertaker Mano, é em uma só... Olha o dano que você está dando, velho Olha o dano que você está dando Aba, aba, aba Ah, mano Tá, vamos lá Desculpa Eu estou me sentindo mal, velho Pra caralho E mal começou o bagulho É, apareceu um bagulho nela É É por causa do Freezy Ring Oh, shit Você e a Noelle estão cheios de poder É, não tem mais negócio de determinação, né? Não, mas nunca teve nesse Nunca teve Não, não é determinação Tinha o... Toda vez que eu ia salvar Você está repleta do... Do poder de alguma coisa E é só poder, tá ligado? Tem, mas... Bom, vocês não precisam prestar atenção no diálogo, então O que? Determinação? Tem, tem um diálogo que explica o que é esse poder Bom, enfim, pode continuar Tá, é... Os três robôs eram pra estar nessa caixa Eles não estão mais Ok Verdade Tem coisa aqui Ali não é um... É Nossa, não tem ninguém Era pra ter gente aí Era pra ter a galera aí Nossa, mano Bounce Blade Ok, peguei um Bounce Blade aqui Se bem que eu nem tô usando Pode equipar na... Na... Na Crysis É porque na Crysis eu nem tô... Eu nem tô fazendo nada, né? Mas eu vou equipar no mesmo jeito Meu Deus do céu, velho Não sobra pra ninguém aqui Nossa, eu odeio esse ataque com todas as minhas forças Eu já falei isso? Vamo lá Eu gosto mais desse daí, o Ice Shock Fiu o anão no seu cu então, filha da puta Tá, Bounce Blade É, ele aumenta a defesa, então já tá ótimo Beleza, vamo lá Vamo prosseguir Ah, tem mais alguma É, foi lá em cima, não tinha? Eu acho que tem É, tem, bicho Caralho, o Zé Tomada O Eletropaulo tá fugindo pra caralho Mano, isso aqui é um massacre, tá ligado? Sabe o que eu tô achando mais desconfortável? É que é uma personagem super, tipo, boazinha que tá fazendo isso, tá ligado? No Undertale, não, mano. No Undertale, você podia ser o filho da puta e acabou, tá ligado? Não tinha nem diálogo. Ah, era aí que ficava o cara do manequim, eu acho. Ah, era aqui? Eu acho que era. Acho que aqui não deve ter mais nada, não, né? Não sei. É, eu acho que aqui... Eu não posso te ajudar, eu não sei mesmo, não. O que é? Não, gente, eu só falei zoando, não tem mesmo, mano. Se foder, cara. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tem um bicho aí, não? Não. Não. Matou dois, né? Já, já foi. Já, já foi. Ah, tá congelado o bagulho de estrada, mano. What the fuck? Eu posso ser atropelado pelo Toby Fox aqui de novo? Pode. E faça isso, inclusive. Putz. Putz. É, eu vou pegar um item lá. Inclusive, vocês falaram que eu vi, eu liberei o bagulho, mas não peguei o item, né? Na verdade, eu não vi o item. O item estava no chão, no cantinho ali, velho. Oh, babá! Cuidado. Aí. Ah, já estou com uma perfeição absurda aqui, irmão. Você é o The Bash, mano? Você para de falar assim que eu fico desconfortável. Desculpa. É por aqui, né? Vamos lá trocar uma ideia com o Toby Fox, então. Ué? Não tem mais Toby Fox. Mas tem alguma coisa aqui. Procurando por acordos irresistíveis que vão explodir a sua mente? Bem, calhe a boca porque você é um weekly. Tente na próxima sexta, eu vou te mostrar o meu 5 restante. É, 5 capítulos restantes, talvez. Não são 5 inimigos restantes? Ou isso, né? Eu não sei. É, foi coincidência demais, então. É, não sei. Será que eu tenho que matar 5 inimigos e voltar pra lá? Não sei. Acho que é isso, acho que é isso. Vamos ver. Eu vou no meio da rua aqui porque agora... Foda-se, entendeu? Entendeu, né, Tox? Tipo, pô. Entendeu, mano? Foda-se. Da porra! Da porra, velho. Eu vi um berrão aqui do nada, mano. Ai, que choque. Os bichos já gritando, mano. Você para, hein? Eita peste! Ai! Essas bolas de pelo parecem outra coisa, mas eu não quero comentar sobre isso. Caralho, eles combam. Eles combam, eles combam. Eles combam. E o que mais tiver, mais combam. Você não tinha reparado nisso antes? Não. Desde o Undertale, Tires. Desde o Undertale. Tá. Não, não, não. Eu sei que todos os ataques vão. Não era isso. Eu tava falando que um ataque tava interferindo no outro. Era isso que eu quis dizer. Ah, tá, tá. É isso. Eu não lembro se tinha. Gavis, Gavis. Oi? Volta lá. Volta lá. Você não queria testar um bagulho? Ah, é verdade. Perdão. Mas você só matou 3 aí. Volta... Cara, você pode ir por aquele caminho, só que por baixo. Você pode passar pelo preto. Ah, pode? Sim. Olha, ele vai por cima. Ah, caralho. Nossa, eu não sabia disso não. Que doideira. Eu esqueci que os carros passam por lá. Ok, vamos ver, então. Tá, mesmo diálogo. É. Ah, faltam 4. Então é isso. Então eu preciso matar mais 4 e voltar pra falar com ele. Tô certo? Uhum. Ok. Mas no caso não tá nessa sala, né? Porque eu não tô achando nada aqui. Então deve ser na outra sala. Não tem. Não tem no preto também, pra ficar tranquilo. Pronto, vamos lá, então. Vamos passar direto pra próxima sessão aqui do bagulho. Outra sessão dos ratos. Vamos lá. É, olha, Cris. Outro puzzle. Como podemos resolver dessa vez? Proceed. Como? Não tem nenhum lugar pra ir. Cris, o caminho está bloqueado, não está? Caralho. Proceed. Cris, o que você está fazendo? Cris, tá tudo bem? Proceed, motherfucker. Cris, tem trovão no caminho. Se nós nos movermos mais, eu vou, eu vou... Cris, você não... Você não realmente ouviu o que eu disse mais cedo, ouviu? Você não iria me deixar... Ah, puta que pariu, mano. Eu não quero fazer isso, velho. Foda-se, vai. Cris? Ai, caralho. Que legal, travou a minha transmissão na hora. Ah, aí, parece que eu consegui. Eu só escutei o comando da Cris. E de alguma maneira, antes que eu soubesse, o puzzle estava terminado. O que eu estava pensando? O Cris não estava tentando me machucar. Só estava me fazendo ser mais forte. Ok. Fez barulhinho de novo. Mais um puzzle escapado. Beleza. Beleza o caralho, né? Não tem mais queijo aqui. Que pena. Ai, o ratinho. Eu vou ter que matar o ratinho, mano. Coitado da porra dos ratos, velho. Tadinho desses arrombados, mano. Eles só são mouse, velho. Mouse gamer, cara. Ai. Pronto, pronto, pronto. Desculpa. Muito imbecil. Desculpa, porque eu já não resisti. Ai, caralho. Tá, vamos lá. Nossa, eu congelei os três ratinhos, mano. Coitado, velho. Agora não vai ter mais o... Opa. Eu vou em frente fazer o puzzle. Tem algum item ali embaixo? É impressão minha. Não é uma coisa boa? Eu estou resumindo as coisas sozinha. Pegando novas coisas sozinhas. Derrotando os inimigos sozinhas. E toda vez que eu faço isso, estou ficando mais forte. O que eu fiz quando pegamos aquele anel? Como eu resolvi aquele puzzle? Não importa. Não importa se eu não posso me lembrar. Não importa se as batalhas estão sumindo. Se a Cris me falar para fazer, eu posso fazer coisas que eu nunca fiz antes. Não é uma coisa boa? Eu estou ficando mais forte. Enquanto eu só fazer o que disserem. Enquanto eu... Tudo terminado, Cris. Devemos achar mais inimigos? Calma. Calma. Não, volta lá. Tem que voltar? Não, não, não. Onde você estava? Seu personagem estava na hora que voltou aqui de cima. Não, 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 não. Ah, isso foi... Volta lá na grade. Volta lá na grade. Ah, aqui no caso. Não, era onde estava lá, mano. É isso. É isso. É conseguido. Aqui? Não, mais um. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um? Um pouquinho. Aqui? Não. Não, um pouquinho mais. Mas eu tenho que apertar? Eu tenho que interagir? Não, não. Aí. Não, ali. O quê? Não, no outro lado. Mais um pouquinho. Mais... Volta. Ah, foda-se, mano. Não, vai mais para a direita. Isso, vai. Ela tá sorrindo? Não, não, vai mais... Essa é a pegada. Ah, tá. Se ela queria fazer ela sorrir, era isso? Ah, ela tava num ângulo que parecia que ela tava sorrindo. A grade meio que desenha um sorriso no seu rosto. Sim. Ah. Por isso que ela tava naquela posição meio bizarra. Sim, na hora que volta, Gatsini, ela tá naquela... Numa posição que dá pra fazer isso. Tá, então foi proposital. Foi proposital pra caralho. É. Mesmo que seja um detalhe muito pequeninho, saco. Não, mas são uns detalhes pequenos que fazem com que o bagulho seja mais interessante, na minha opinião. Mas você vai correndo que nem um desgraçado. Ah, eu vou matar os inimigos, né? Caraca. Tem que matar mais... Dois. Dois? Acho que dois, é. Dois, dois. Vamos lá. Esse, mais um. Nossa, eu matei um buracão, né? Não, não, não. Hã? Era três, tava sobrando, não era? Era três, mas agora... Não, mas eu matei um outro, saco. É, agora é dois que matou o outro, saco. Agora é um. Mateus, saco. Agora é um. Não, 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 não. Não é por inimigo na tela, não. É por encontro de batalha. Então, por encontro. Esse é o quarto dele. Esse é o quarto. Eu acho que é, pelo menos. Não, mas eram cinco que tinha. Não, tava faltando quatro. Depois, aí, depois ele entrou com o ratinho. Ai, eu tô com o furo. Depois era esse. O anterior é agora. Não, eu tenho quase certeza de que agora acabou. Agora não tem mais. Não, agora ele pode voltar lá. Será? Tomara, tomara que eu não perca tempo. Vamos voltar. Pelo menos é aqui do lado, né? Não é muito longe, não. Não, tá bom. Então, vai lá. Vamos ver. Ó, três. Tem três aí. Vê se tem mais. Ah, não. Acho que tem mais um sim, hein, Tox? Não tem? Tem mais um, tem mais um. Era um quatro. Esse aqui foi o tre... Ah, olha que filha da puta. Tava aqui, velho. Tá, esse aqui é o último, então. Não tinha visto esse rato e esse baú, velho. Cara, é quase que eu não peguei, porque eu tinha que matar todo mundo, né? Tem. Ok. É obrigatório voltar no... No seu pai, lá no lixo. É... É... No meu pai? Ah, vai se ferrar. Desculpa. Demorei pra entender, mas entendi. CD bagel. Eu percebi que agora não tem mais save, hein? Ou tem? Eu tô ficando louco. Eu salvei poucas vezes aqui. Não lembro. Mas eu acho que era pra ter save. Era pra ter save depois daquele último puzzle. Não tinha save lá. Ah, não lembro também, não. Bom. Mas tem save, sim. Você salvou uma ou duas vezes, já. Pode ir por cima. Não, por baixo, né? É verdade. Mais pra baixo ainda, calma. Não, era ali mesmo. Ah, era ali mesmo. Eu achei que tinha mais pra baixo. Tô viajando. Burro demais, velho. Vamos lá, então. Vamos falar com o pai do Caju aqui. Anjo, anjo. Você está procurando pelo anel dos... Anel de espinhos? Sim? Sim. É, são 1997 Cromer. Ah, é um anel 1997 Cromer. Sim. Não. É o preço do anel. Aqui está o seu anel. Cuidado. É, pode... Pode machucar. Você pegou o Tornill Ring. Olha com ele de novo. E agora... Pera aí. Não se preocupe. Para nosso... Nossa garantia de devolução... De nenhum dinheiro de volta. Essa é uma compra que você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Caralho. E agora equipa o anel que você comprou. Equipa nela, no caso. É. Meu Deus do céu! Porra! Caralho, minha filha. Tu está open? Equipou certinho? Equipei. Equipei, equipei. 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 Está certo. Agora, antes de fazer qualquer coisa... Volta nos equipamentos dela. E tira o Silver Watch. Tira o Silver Watch. Tá. É só tirar, no caso. Tira e tira... Cara, tira o Royal Pink. Tá. Agora equipa tudo na... Na... Pink Ribbon. Na piece. É, pode. Se você quiser, pode equipar esses anel no Aero. Quanto faz. Pink Ribbon e o Silver... O mais bravo, né? O mais bravo você bota nela. É. Agora você equipa isso daí na... No... No Cris. No Cris. Deixar ele mais forte. Ok, justo. Boa estratégia. Beleza. Agora dá pra continuar. Essa parada é obrigatória mesmo? Isso aqui ou é só um... Isso aí que eu falei pra você, não. Não, não. Tô falando você ir lá no lixão e... E pegar o... É, isso é. Mano, é uma rota muito específica. É muito específica. Eu nunca ia conseguir fazer isso sozinho, velho. Tá. Só passar reto aqui agora, né? Não, não, não. Ué? Faz sorrisinho. Tem um que fica certinho, tipo... Pronto, né, Tox? De orelha a orelha. Esse sorriso tá bem... Não, não é esse. É, esse sorriso tá bem... Esse aí. Esse aí, esse aí. Boa! Caralho. Caralho, creepy, creepy, creepy. Vamos lá, então. Vamos prosseguir. É, agora é o lixo ali que você esqueceu. Esqueceu? Ah, tá bom. Tem? Tem. Cadê o Kaleju? Ali. Ah, tá. Aí. Mais um CD bag, ok. Provavelmente eu vou precisar disso. Então vamos lá. Tá, aqui. Tá, ok. Achei o... O Mordecai. Noelle, aí está você. Bem a tempo. Nós dois podemos voltar para a rainha aí. Noelle? Cris, parece outro inim... Eu... Eu não vou fazer isso, né? Eu devo congelá-lo? Noelle? Noelle, sou eu. Você não me reconhece? What the fuck? Do nada a música? Bersley? Noelle, você está bem? O que você está fazendo com o Cris? Eu só estou... Nós só estamos... Ficando mais forte. Ficando mais forte? Como? Cris, o que você está fazendo? Prossiga. Prossiga. O quê? Prossiga? Aonde? É como se eu estivesse, tipo, meio que controlando a... A Noelle com essa palavra, sei lá, mano. Noelle, o que você está... Sobre o que você está falando? É isso aí, Cris. Eu não sei o que você está fazendo. Mas se você está machucando a minha amiga Noelle... Hum, caralho. Então eu não tenho escolha, além de parar você com a força. Cris, se prepare. Espere, Billy. Espere. Corra. Ai, meu Deus. O que você vai fazer agora, Gabs? Ela está perdendo vida. Ela vai perder vida. Presta muita atenção. Tem um detalhe importante que a gente pode comentar depois. Ah, ok. Olha em qual número que vai parar o HP dela. Oxi! 55. Essa habilidade é nova. Então, calma. Gabs, o que você vai fazer? Esse choque. É... Você vai defender com as duas. Defender com as duas? É. Vai defender com as duas. Ok. Você precisa de 100 de TP, é isso? Você precisa de 100 de TP. Ah, para usar o bagulho. Isso. Para usar uma habilidade nova que você ganhou. Não sei se você... Ele já viu qual é a habilidade. Sim, eu vi a Snowgrave. Eu vi a Snowgrave, tá. Ah, é que é. Eu tinha nada final. Isso aqui, cara. O Netox foi o único que não viu a rota ainda, né? É, ainda não vi. É, Gabs, você não precisa tankar. Você não precisa tankar todos os hits, não, velho. Não, 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 não. Não, não precisa, não precisa. Defende, defende com a Cris. Pronto, 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 agora você pode usar. Agora você pode usar o Snowgrave. Ai, meu Deus, gente. Eu não quero pro grave. Né, descrição. Fatal, 100% de TP. É só, tá escrito fatal. Pode usar. Pode usar. Snowgrave? Eu não sei esse feitiço. Usa. Prossiga. Eu estou te dizendo, eu não sei sobre o que você está falando. Prossiga. Usa. Eu estou te dizendo, pare. Eu não sei o que você está falando. Tudo bem. Você quer ver o que acontece, então? Olha o que acontece quando eu solto esse feitiço que eu não sei. Meu Deus do céu. WTF, velho? Ela ficou ponto EZ, gente. Olha lá, ponto EZ total. Ah, ficou um belo cristal, porra. O que... O que aconteceu? Tinha tanta neve que eu não podia ver nada. Eu... Mano, matou... Matou o Birdly, velho. Eu não me sinto bem. Eu acho... Eu acho que eu vou pra casa. What a hell, mano. Nossa! E ela foi embora? E foda-se. Ela foi embora. Ela foi ali pra cima. Não, ela foi embora. É difícil ver no gelo. Puta que pariu. Meu Deus do céu. A partir desse momento, não tem mais volta. Agora você pode fazer o que você quiser. Agora você pode poupar se você quiser. Você pode bater se você quiser. A merda já tá feita. Não, não foi merda. Tá, é um bueiro. Tem uma escada aqui dentro. Entrar? Sim. Tá sem música. É, não tem nada. Não tem música. Não tem nada. Acabou tudo. Caralho, eu já tô no castelo, porra. Nossa, pulou. Pulou tudo, tá ligado? Parece que finalmente achamos a fonte. Sim, mas onde está a Cris? Cris. Onde diabos você estava? Nós estávamos procurando todo lugar por você. Até a Suzy estava preocupada. Hã? Não, eu não estava. Só, sabe, nos diga se você for... Ei, Cris, você... Você tá bem? Você parece meio... Ah, Cris, se você está machucada, a Suzy pode te curar. Sim, é isso aí. Eu sou um mestre de cura agora, Cris. Eu tô até melhor do que o Ralsei, então. É isso, ela falava lá no... Lá no parque, na real. Se você se machucar ou algo, então... Você pode tentar abraçar como eu fiz antes. Cala a boca e vamos embora. Caralho, ninguém aprisionou a gente. Ixi, o maluco já tá aí, velho. Exatamente. Era isso que eu ia falar. É, o cara, ele tá congelado já aqui. Isso não é... Ele tá congelado. É, ele tá... Ele tá travado porque ele não tá na zona dele, né? Esse cara de antes... Por que não é uma estátua dele? Não é uma estátua, Suzy. Hã? Você vê, cada fonte negra cria um mundo diferente. Um mundo cujo os habitantes refletem o que tem na fonte. Mas, é... Enfim, tá explicando que, basicamente, eles não podem ficar fora do mundo deles, né? Eles não vão peter ser se estiverem outro. Hã? Então, se nós trouxermos ele de volta pro castelo... Pra cidade do castelo. É verdade, o lancer não aparece... É, o lancer nem foi invocado. O lancer tá ali no bolso. Exatamente. Olha o teu inventário depois. Tá bom. Ah, sim. De qualquer... É, tudo bem. Tanto faz. Caralho! Ele já virou um estátua. É, caralho. Caralho, mano. É, aquele quadro... Aquele bicho ali que ele roubou. Aquele lá? É, acho que é ele. É, ele não ouviu essa porra. É terrível. É, todos os... É terrível. Todos os... Os butlers, no caso os... É... Mordomos. Os mordomos estão presos no café. A rainha não está aqui e... Com ninguém pra defendê-la, uma força estranha tomou contra... Ah, mano. É a porra da filha da puta da Noelle, mano. Nem fudendo. Pera aí. Não, você não pode ir por aí. É. Isso aqui não estava aberto. Agora está. É, você abria depois, né? É, é por aí que você vai. Meu Deus do céu. Tá, eu posso fazer o que eu quiser aqui no caso, né? Pode. Pode. Tá, vamos lá. É, mano. Agora bateu a... O arrependimento. Você está... Vai... Vai... Bateu o arrependimentozinho. Bateu o arrependimentozinho, talvez. Nossa senhora, velho. Olha. Caraca, essa aqui foi Bárbara, mano. Foi. Ah, presta atenção nos quadros, tá? Os quadros? Ok. Preste atenção nos quadros da casa. Tá, eu acho que eu já consigo fazer um cat com você. Um S-Acto com você. E com você eu já consigo fazer um S-Pair. Já dá o S-Pair, já. Já deu o S-Pair, já. GG. Pronto. Ué? Ah, caralho, verdade. Nossa, nem tinha reparado. É a cara daquele filha da puta lá, mano. Do Jigsaw, da Deep Web, mano. E não ataca mais fogo, cara. Fechado. Tá, eu imagino que a gente tem aqui direto ao ponto, então, né? Então, vamos lá. Isso aí. Meu caralho. Ah! E? Pipis. Pipis? Pipis. Só dá pra... Tá, isso aqui eu acho que eu vou ter que bater, no caso. Perfeito. Tá vendo? Errei dois. Pipis. Nossa senhora! Ah tá, porra. Ah tá. Não encosta, não encosta. Eu notei! É labirinto. Ai, caralho. Você sabe que vai aparecer no final, né, Gabs? Sei, a minha tia. Não, eu já entendi. Nossa! Vai ser maravilhoso. Vai aparecer o Jigsaw no final, na real. Eu acho, pelo menos. É, vai ser ele, sim. Não precisa lembrar de um jogo de labirinto, não, mano? Vai aparecer o Jigsaw no final. Ok, não tem muito o que a gente possa fazer aqui, né? Agora eu entendi. Eu pensei que você tá falando do Jigsaw mesmo. Vai aparecer o Jigsaw no final. O Jigsaw. Espero que eu esteja indo pela rota 7. Não vou ter que voltar essa porra, mano. Não, a rota 7 você já fez, já. Não, tô falando a rota do labirinto. Não, não, eu tô zoando, ó. Vai piadista, né, mano? Ih, caralho. Fiz a rota errada. Ah, mas corta caminho, mano. Passa por... É, na teoria dá pra fazer isso. De qualquer jeito. Aí, agora eu tô indo. É por aqui, é por aqui. Confia, né? Confia em mim, né? Tô, que você confia em mim. Filha da puta! É, só foi cagada minha, eu admito. Tá, isso tá muito bizarro, meu irmão. Isso tá muito bizarro. Se bem que foi esse filho da puta que deu aquele anel pra Noelle, né? Foi. Dá uma coisa... Meu caralho! Ah, não, acho que não é só... Todas essas partes são novas. Não tem nada disso no jogo. Não, não tinha isso. O que é Pipes? Porque ele vai mijar em mim. Ele vai fazer Pipes em você. Nossa senhora, que pandemônio de tiro, velho. Tá indo bem. Tô bem mal. Você acha que você pode se curar, não pode não? Se quiser. Não. Aqui não. Ah, então foda-se. Agora pode... Não tá dando dano. Ele insistiu, ele ficou parado, tá ligado? Ah, então tá. Não tá dando dano mais, né? Ah, eu... Ah, então essas partes... Será que eu não posso morrer nessas partes? Não uso os bagels agora, não. Deixa, deixa. É ele. Não, calma, cara. Eu tô todo fodido, velho. Mas você não pode morrer. É mesmo assim, né? Se eu entrar numa batalha, eu posso. Não. Tá, aqui tinha os malucos limpando, na real. Não tinha essas porrinhas, esses espermas, o... Tem, agora, adivinha só. Pipes. Pipes. Nossa, o Rousey vai dropar pra caralho, mano. Confia. Nossa, o Rousey tá com um de vida. Tá com um de vida. Não sei como ele tá vivo. É, ele tá com um de vida. Encosta nele, inclusive. Encosta nos amiguinhos, também entra em batalha. Putz, bom saber. Tô fodido, então, com alcance de hit desse tamanho. Acabou de acontecer. É, então, pois é. Ah! Pipes, pipes, mano. Eu vou fazer pipes. Eu tô com vontade de fazer pipes, mano. Então fica aí. Faz na Cars. Acaba logo, cara, Gabs. Eu tô tentando chegar, velho. Tô tentando chegar em algum lugar aqui. Não dá pra interagir na porta, não? Não, eu tentei lá. Tá, a gente vai passar pela estátua da... da Madame... Madame Lady ali. Ok. E aí, minha nobre? Ah, não tem nem diálogo. Você só vai fazer isso mesmo? Ah, foda-se. Ahn... Na real? Foda-se. Ok. Ui! Tinha esquecido desses ataques, mano. Ai, caralho. Buguei pra não ser vindo. Calma. Gente, por que vocês estão quietos? Eu tô ficando com medo. Ih, pô. Nossa, o Gabs, ele... Virou dyslexo. Eu fiquei dyslexo, gente. Calma, eu tô com medo. Pera, calma. Eu tô com medo. Calma, pera. Eu tô com medo. Para, calma. Eu tô com medo. Para, calma. Não, eu tô com medo. Ah, mano. Foda-se, então. Ele curou o que tava vivo. É, Gabs, eu não tô entendendo essas técnicas avançadas. Eu não ia reviver o Ralsei. Confesso. Não revive os caras que estão caídos se eu curou eles. Eu já tentei fazer isso. Claro que revive! Claro que revive! O Ralsei tava com menos 55, e o item que eles curam 40 só. Exato. Mas é assim. Mas no próximo turnê é ressuscitado. Sim. Porque recupera a vida conforme vai passar um susto. Ai, dei de dado! A. B. Mata esses bichos, mano. Não, eu tenho que focar nela porque vai ser mais ligeiro. Confia, né, Tox? Confia. Não, mas mata ela também. Não, eu tô focando nela, caralho. Mas você não tá matando. Mas não dá pra matar, né, Tox? Eu já matei todo mundo. Dá pra você dar umas porradas. Pra ela deixar de ser trouxa. Pronto, levantou. Tá, tá quase, então. Eu vou fazer um order com você. Um S-action com você. E vou fazer um spare com você. Pronto. Olha lá! Já era! Tá vendo? Olha como eu sou legal. Olha como eu sou bom. Confia no Gabs, pô. Confia no Gabs, pô. É, pô, tu confia, vai. Eu tô confiando. Vocês vão tomar nos seus punhos, hein. É, agora vai ver a parte boa. O Gabs é meio dodói. Você para, hein? Aí, ó. Para, para. Eu gosto quando caiu o DNA, mano. Ah, o DNA. O DNA não era aí, porra. É no final, é no bom secreto. O DNA eu passei de primeira, que eu... É, a gente quer falar que o Gab passou de primeiro o DNA. Eu não acredito. Você passou de primeira umas 20 vezes. Mata o bicho, Gabs. Mata o bicho. Não, não precisa matar. Pronto, agora já tá mais útil. Ok, continuar aqui. Pra frente. Não, aqui tinha aquele lugar legal. O que vai acontecer ali? Não, ali era onde eu passava com o Halsey, no barquinho de cisne. Então, pode subir. Ah, então tá, desculpa. Eu tô ficando louco. Opa. Ah, essa era a porta da Noelle. Não era? Uhum. É, aqui. Fala que é o quarto da Noelle. Cris, vamos lá salvá-la. E, sabe, ensiná-la a não entrar no nosso caminho. Cris? Tudo bem, eu faço... Eu faço eu mesma. Ripe, Suzy. Cris? É... Você não se pergunta o que eles estão fazendo ali? Bate na porta, velho. O pá tá foda. Aí eu acho... Você não se pergunta... Como a Noelle e a Suzy estão? Não, não. Você está certo, Cris. Só fazem 30 segundos. Vou esperar um minuto primeiro. Nel loading. Amimir? Amimir? Ah, tá. Tudo bem, vambora. Hã? O que? Espere, espere. Espere, nós... Éramos pra nós... Ei, vamos lá. Espere, espere, Suzy. O que aconteceu lá? O que você quer dizer com o que aconteceu? Lá com a Noelle? Nada. Nada? Nada mesmo? Só disse pra ela que tudo era um sonho. Agora ela está se sentindo melhor. Nossa. Faz alguma coisa? Não, e vamos lá. Tá, ela viu... Ela viu alguma coisa que... Eu vou te dizer mais tarde, Cris. Não, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que a interação deve ter sido muito parecida com a interação da outra rota. Eu acho que não. Eu... Mano, eu acho que ela nem estava aí, cipá. Eu não sei. Eu... Eu acho que ela viu alguma coisa que deixou ela em choque, tá ligado? Ela queria ir embora. É, não sei. Ela não parecia estar em choque. Ela parecia estar feliz. Ah, eu achei que ela estava meio nervosa falando, mano. Ela não é assim. É, então, ansiosa pra vazar, mas não nervosa, de triste, tá ligado? Não, não de triste, nervosa, mas tipo, ansiosa, tá ligado? Agora eu tô com mais curioso. A rainha nem tá aqui, tá ligado? Não, eu vou ouvir já. Opa. Ah, não tem porra nenhuma aqui. Então foda-se. É, aquilo ali era a fonte, pô. É, caguei, pô. Presta atenção nesse diálogo. Tá. Ué? Aí, a rainha. A rainha. Ah, ok. O cavaleiro. O cavaleiro furioso. Hoje, ele... Ele decidiu criar esse mundo. Alcançando a sua grande mão para o céu. É, colocou... É, o que o... Basicamente, é o que a... É o que a... Eu ia falar frisque, tá ligado? É o que a Cris fez no final do capítulo 2, né? Pegaram a sua espada. Ah, botou a sua vontade no chão. E criou uma fonte da terra. Um cavaleiro. Infelizmente, o mundo que eles criaram... Está preso dentro dos confins da biblioteca. Se apenas nós tivéssemos... Peraí, ela falava isso? Ela não sabia de biblioteca. Sabia? Não sei. Não lembro. Mas não lembro. Nós podemos cobrir esse mundo inteiro. Foi aí que eu percebi. Este poder. Este poder da vontade. Este poder da determinação. Presta atenção? Ah, tá. Entendi. É, eu lembro disso. É verdade. É, eu lembro disso. Apareceu ela no céu mesmo. Na rota normal. Não, não. Mas ela está falando que o poder da vontade é a mesma coisa que o poder da determinação. Então, quando está te enchendo de poder, pode ser interpretado como poder de determinação, entendeu? Sim, isso aqui é. Se um somente fosse determinado o suficiente, qualquer pessoa poderia fazer uma fonte. Então, se o cavaleiro conseguiu sair, então é simples. Fazer um novo. Ê, Caju. Mas aqui estou eu. Ainda de mãos vazios na minha busca. Noelle não está em condições para me ajudar agora. Ela precisa descansar. E garoto pássaro. Eu procurei por ele por muito tempo, mas meus sensores não puderam detectá-lo em nenhum lugar. Caralho. Ah, que legal vocês vierem aqui para me ajudar. Cris, Suzy, qual de vocês quer ser o meu novo cavaleiro? Sai do caminho. Noelle precisa acordar. Acordar? Não, ela já acordou muito. Deixa ela fechar os olhos e dormir. Num sonho muito mais escuro. E foda-se. Caralho. Ah, então ela entrou no robô. Ok. Agora, qual de vocês quer me ajudar a cobrir esse mundo nas trevas? Rainha, por quê? Por que você quer soltar o poder da... Da Rory em tanto? O que é isso? Rory? Sim, o que é isso? Ah, isso aí ele explica depois da batalha, no caso. É aí que ela para de fazer os rolê. Se muitas trevas forem soltas, os titãs vão emergir da fonte e destruir tudo. Todos os integrantes aqui das trevas vão se transformar em estátuas e todos os guerreiros serão perdidos em causa eterna. Mas, o dito circuito, você está falando sério? Você realmente não sabia isso? Não. Então não vai ter boas... Não vai ter boas... Foda-se, eu já fiquei em choque aqui. Falei, puta, eu estou quase sem item aqui. Bom, os meus planos estão... Foram para o saco. Minha única ideia de ajudar a Noelle falhou. Vai lá, Cris, fecha a fonte. Eu não vou ficar no seu caminho mais. Ok, isso foi estranhamente... Mas vai aí, vamos ver o que tem. Isso foi estranhamente fácil. Ei, ei, espere. Você não... Você não precisa, quero dizer... Não precisa ser a Deus, sabe? Eu não tenho ideia do que você está falando. Bro! Bro! Nós temos o nosso próprio mundo escuro. Você pode ficar lá, sabe? Quem sabe, talvez algum dia você vai até... Encontrar a Noelle de novo? Mesmo? Onde é que está a Noelle? Ah, talvez. Switch em oh hell yeah. Suzy, eu sabia que você era uma boa garota. Ei, eu só estou... Cris, vai fechar a fonte. Vai selar a fonte, né? Eu... Eu vou ver a Noelle antes que você vai fazer isso. Cris, eu vou falar com a rainha sobre a nossa cidade. Cris, eu estou ansioso para ver o seu... Para ser o seu... Sou parceiro de quarto, maluco. Vai até o final lá na direita. Ah, não dá nem para passar. Não dá para voltar, é o único caminho. Tem que fechar a fonte. Na esquerda, você quer dizer... Não, eu queria... É porque eu pensei que era para ir para a esquerda, então eu falei para ir para a direita, entendeu? Espera, qual é o nome do seu... O que? Cala a boca, cala a boca, TG. Tá, o que que... Espera aí. Eu não... Eu não entendi qual que era o diabo. Eu não posso ler de novo, posso? Ele pode clicar em não? Pode, pode, pode. Ah, então clica em não, clica em não. Lê aí. Você falou sobre o meu nome aqui? Eu coloquei o nome lá. Eu vi agora. O seu nome não sei. É uma máquina que vende... Refreshments. Refrescos. Eu não sei se é refresco, na verdade. Um bagel é 120. Comprar? Assim eu tenho dinheiro de sobra? Não vou comprar, foda-se. Você comprou comidinha. Comprar mais, mano. Eu acho que vai ter merda. É, se o jogo está me dando tudo isso, é porque vai dar merda. Então eu vou comprar para caralho, meu irmão. Comprar tudo de CD bagel nesta porra, velho. Gente, eu estou com medo. Eu estou enchendo meu estoque aqui, mas eu estou com medo. Já acabou, você não consegue mais. Você está botando no storage. Não vale a pena, eu acho. Ah, é verdade, é verdade. Ah, mas deixa eu ver o que eu tenho aqui, né? Às vezes eu tenho alguma coisa meio... Ah, não. Eu só tenho bagel. Tadinho do lanceiro. Tá, agora eu vou salvar. Vamos prosseguir, né? Para a fonte. Para a fonte. Se não tiver nada, vai ser ótimo, né? Você comprou um montão de itens à toa. Vai ser extremamente bruxante se não tiver nada. É como se sua alma estivesse brilhando. A musiquinha. Puta que pariu. O que é? Não teve musiquinha, velho. Não. Foi... Eu achei que era o Sans por um momento. Eu também pensei. É o digsal do demônio. Que porra é essa, mano? Deixe-me dizer. Deixe-me dizer obrigado. Graças às suas manobras, eu fiquei em mil. E agora é a minha mansão, minha cidade, meu mundo. Então, por que você está roubando a fonte? Para... Sei lá, foda-se. Me foder. É, me foder. Ah, garoto, esquece. Ah, criança, esquece. Eu sou um homem honesto. Eu vou deixar você pagar para escapar dessa. Pagar. Vixe, com a sua vida. Eu sabia que era isso. Puta que pariu. Acho todo estourado, mano. Caralho, é sério que o chefe final é o final boss? É o chefe secreto, mano. Ok. Só que agora é com uma diferença muito legal. Ah... Você tem que bater nele. Eu acho. Não sei. Então, a diferença legal é que agora você bate ele sozinho. Porra, que da hora. É verdade, caralho. E tem outra diferença muito legal, cara. Ah, mas pelo menos dá para fazer isso. Ele tinha corrigido o bug. Ele não atualizou o jogo. Ai, cara. Não atualizou o jogo, Gabi. Não, ele atualizou. Ele atualiza sozinho o jogo, caralho. Ele atualiza. Ele atualizou, porra. Ah, que merda. A gente nem vê. Ah, não, 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 não. Pode quitar o vídeo, pode quitar o vídeo. Vai se fuder. Não, agora eu vou. Agora eu vou. Ah, cara. Eu estava esperando você chegar nesse boss para a gente falar que eles atualizaram esse bug. Não funciona mais. A gente estava esperando. É isso que ele estava falando no começo da RAM. Ah, seus filha da... Vocês querem me fuder. Se fuderam, otário. Tá, vamos lá. Vou fazer a boa aqui. Dá uma dica, eu vi um Zect, tem um Zect legal, sabe? É, eu vi que tem um Zect novo lá. É, Xlash. Ah, nice. Ok. Eu vou fazer esse Xlash aqui. Caralho do céu! Nossa senhora. Vocês se fuderam, vocês acharam que ia passar 10 horas. Se bem que eu vou querer fazer depois isso aqui de forma... Mas eu estava torcendo. Eu estava torcendo para isso acontecer. Nossa, vocês são muito desgraçados, né, velho? Nossa, ainda tem muita vida, mano. Está cheio de vida ainda. É bom que a gente aproveita essa música aí. É, a música é boa para caralho. O quê? Ah, ai caralho. Ai, a bunda do jogo é isso. Caralho, o hit kill. Ué? Ué? Não tomo o hit, irmão. É Pipes. Puta que pariu, mano. É, é, mano, foi hit que eu estava com mais de 100 de HP, velho. Eu estava com 101, eu acho, mano. É ridículo, é muito dano. Nossa, vai se fuder, velho. Ah, foda-se, eu vou... Não, eu não queria checar. Eu não queria checar, mano. Eu não queria checar, mano. Eu estava sem TP, mano. É o começo da batalha ainda. Fodeu, otário. Mega Man X Hack Mode, mano. Vamos lá, vai. Para aumentar o TP, eu preciso defender? Como é que eu aumento o TP o mais rápido que eu preciso? É... Aí, ó. Quando você passa perto dos itens que dá dano, você ganha TP, tá vendo? Ah, tá, pode crer. Essa é a parte mais fácil aqui. Essa parte tem que precisar pelar muito. Ou se você defender também. Ah, sim. Ah, atacar também deu. Atacar dá um pouquinho de... De... De TP. Nossa, eu fiz dando um negócio que ele não dá esse dano não, tu acha? Então. Estou com um pouco de medo. Eu vou ter que... Eu vou ter que manter minha vida só lá em cima, cara. Não dá. E eu acho que mesmo com a tua vida lá em cima, não vai adiantar. Sem querer ser... Não. Ele tomou um hit lá. É, eu tomei um hit. Mas aquele hit... É, mas é um... É esse ataque aí, ó. Será? Esse ataque eu acho que ele não canta não. Ai, telefone! Tá. Ok, foi. Ah, eu posso fazer alguma coisa aqui? Tá. X-Lash, foda-se. Pode bater nele. Presta atenção no quanto de TP você gasta, viu? Ok. Ai, Pinóquio de novo. Ai, tá mandando beijinho. Ai, que lindo. Nossa, olha o tanto de dano que ele me deu. Ó, tem uma auto-act. Não, eu tenho que carregar... Mano, eu tenho que manter minha vida antes. Que cura a sua vida, Gabs. Ah, tá. Caralho. Verdade. Ah, no caso é esse... Freed Pipsa. Nossa, é verdade. Carrega pra caralho, meu Deus. Mas agora eu não preciso, então... Fomos. Qual que mais sabe que terminar é melhor, né? Vai! Ah! O que você pensa do TG, velho? Não sou eu que tô gemendo aqui, que nem uma vagaranha, velho. Por isso que eu pensei que fosse do TG. Quanto que ele tem ainda? Nossa senhora, mano. Vai demorar pra caralho. Eu não queria checar! Ah, não, Gabs. Agora ele não ataca mais, pelo menos. Esse é bom, é. Esse é bom. É, sem graça, né? Tá, e aí, meu mano. Fala muito, fala muito e faz menos. Mano do céu. Esse, esse, esse item dá... Esse ataque dá literalmente 106 de dano. Não. Não sei, não lembro. Três anos depois eu passo isso aqui, confio. Nossa senhora! É muita... É muita cabeça na minha... Tu... Você desviou ainda, cê, do mapa. Nossa, eu tô... Gente, ele tá com 18 de HP. Eu tô com medo, eu tô... Eu vou cagar nas calças. Você que sabe, mano. Você escura, eu sei que sabe. Isso aí, Gabs. Aí em cima. Ok, peguei a fase boa. Agora, agora. Essa parte é boa. O quê? Ah, ele levou dano sozinho. Ah, ele levou dano so... Ah, hein? Pera. O Gabs não faz merda, não. O Afonso tá ficando vermelho. Opa, matei! Matei! Chupa, Toby Fox! Eu vou enfiar spam de tiro, mano. Chupa, filha da puta. Eu falei que dava? Eu falei que era fácil, mano. Não foi fácil, não. Mas tudo bem. Até com esse glitch tá difícil. Pra mim. Pros meus dados, tá ligado? Vou ligar o Taz aqui pra jogar essa porra. Enfim. Meu caro cliente. Eu vejo que você está tentando tirar no meu HP. Vou admitir que você tem estômago pra isso, garoto. Mas uma batalha de um contra um, o Neo nunca perde. É hora de um pequeno... Atendi. Você não sabia que o Neo é famoso pela sua alta defesa? Agora curta os fogos de artifício. O quê? Hum, que bosta. Vê se eu não posso tirar nisso. Ah, mano. Ué? Opa? Hã? Ah! Yes! Yes! Eu chamei o... Mas ninguém veio. Ai, que legal essa referência Undertale, cara. Ninguém veio, mano. Que da hora. Vai tomar no cu. Você está chamando seus amigos? Você acha que você pode me derrotar com a mágica dos seus amigos? Vai lá. Chame o tanto que você puder. Ninguém vai pegar. Vou pegar sua mãe aquela... Tá, então eu vou chamar... Será que eu devo chamar? Eu não sei. Tá bom. Confia. Vou chamar mais. Ai, meu Deus. Vai lá e grita. Sua voz vai acabar. Sua voz, a voz dele. Até você perceber que você está sozinho. Ah, mano. Ah, beleza. Tá, mudou. Ok, agora é a Suzy. O Cristo pediu ajuda, mas ninguém veio. Puta que pariu, meu. Não botei mais milagres para a sua mágica. Você vai perder quando você ver que você tentou muito. Você perdeu. Eu acho que se você continuar chamando, Você vai ter que chamar para uma pessoa que... Ai, meu Deus. É. É verdade. Puta que pariu. Você me deixa doente. Chamando o nome dos seus amigos. Ninguém vai te ajudá-lo. É. Deixa isso passar pela sua cabeça. Você voltou a morrer aqui. Você tá engraçado. Não. Ai, caralho. É isso mesmo. Puta que pariu. É agora. Você falou o nome da Noelle. Ela? Você ainda está tentando usar ela? Você acha que ela pode chover agora? Chamando seu nome? O que ela vai fazer? Me transformar num sorvete? Então, né. Ei, tá frio aqui ou sou só eu? Ai, caralho. Caralho! Caralho! Puta que pariu. Ah. Ai, 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 ai. Ai, que susto. Ai, que susto. Pensei que ia quebrar o coração. Esse jogo tá quebrando meu coração. Bem-vindo de volta. E acabou? Bem-vindos a Summoner's Rift. Ah, o alarme do Berly? Um sonho? Realmente era só um... Suzy? Suzy, o que você está fazendo aqui? Você nos convidou para estudar, lembra? Oh, certo. Eu convidei, não foi? Você está de bom humor. Você teve um bom sonho? Foi um pesadelo. Ó. Eu estou feliz que eu acordei. O final foi bom, apesar de tudo. O que aconteceu? Bem, ah... Ei. É... A hora do Berly acordar... Acordar e ir embora. Ah, o Berly não vai acordar. Ele não vai acordar. Ele não vai acordar. Nossa, você está estudando muito, Berly. Honestamente, você merece um pequeno descanso. Puta que pariu. O que você está fazendo? Você não tem um rabo, não tem, Suzy? Ah, claro que não. Sério? Isso é ótimo. Isso foi estranho, Chris. De alguma maneira, não parece que nós salvamos o mundo. Cris, espera um segundo, Cris. Nós salvamos o mundo, não foi? Droga, nós realmente somos heróis. Ninguém sabe. Acho que é melhor desse jeito, né? As pessoas se assustariam se soubessem que o mundo está em perigo. É... Apesar de que é meio uma merda que a Noelle teve que esquecer também. Tudo bem, vamos sair daqui. Mano, o Birlina... O Birlir... É, o Mordecai, foda-se. Ele morreu, cara. Ele não parece estar acordado. É, não está mesmo. Caralho, velho. O Birlina parece estar acordado. Tá, o hospital é onde a Noelle está lá, que eu lembro. Parece que você está sendo esse diálogo também. Tá. Silver Drake, esse é novo. Tudo bem, qual é o plano, querida? Ah, talvez nós pudéssemos tentar Ice Shock? Vixe. Ice no gelo, no chefe do Palácio de Gelo? Você não quer tentar Ice Fire Shock, alguma coisa? Ah, sim, você está certo. Que tal deixar eu controlar um pouco? Não, eu vou controlar por mim mesmo. Não é como se você... Fosse... Sei lá, foda-se. Você está sentindo bem? Ou eles falaram da Cris mesmo. Eles falaram da Cris mesmo, né? Ah, eu? É claro. Eu estou bem, pai. Eu só... Eu só peguei no sono na biblioteca aí. Sabe, você teve um sonho estranho. Só tive um sonho estranho. Noelle, eu sabia que aquele... Que aquele cérebro de pássaro te colocaria para dormir. O que ele fez? Começou a te ensinar sobre não sei o quê, ou... Ah, enfim, foda-se. Caralho, vá! Ele dormiu também. Olha, ele mesmo... Ele mesmo colocou ele para dormir? É, eu acho que sim. Putz. Bem, é o que parece. Vocês dois estiveram estudando muito. Por que não vai para casa hibernar? Vejo você amanhã na igreja. Pai, você vai estar bem para aí? Claro. É, você pega leve, querida. Ok. Sim, eu vou para casa descansar. Vejo você amanhã, querida. Tchau, pai. Te amo. Cris, o que você está fazendo aqui? Não faço ideia. Suzy? Ah, essa é a Suzy? Tá, isso aqui parece que é do jogo mesmo. É, isso aqui é do jogo mesmo. Suzy, hã? É, aqui não parece mudar nada. É, não muda nada aqui. É, você pode sair da sala. Tá, ok. Ei, Suzy, se importa se eu falar com você um segundo, hã? Acho que vai ser um segundo, Cris. Hum, isso é novo. Isso é novo? Vai lá, só foi um sonho ruim. É, isso é a Noelia. Apesar disso, era tão real que eu não consegui tirar isso da cabeça. Aquela voz me dizendo o que fazer. Uma voz que não é a da Cris. Uma voz terrível. Cris. Recentemente tem tido algo diferente sobre eles. Por que mais ninguém notou isso? Eu preciso descobrir por mim mesmo. Por que Cris tá agindo tão estranho? Por que eles continuam vindo para o hospital? Ahn... Pra ver você. Hã? Cris, quanto tempo você estava parada aí? Ufa, você... Haha, você realmente me assustou. Sabe? Mantenha... Mantenha... Mantenha se forte, velho. Não tem nada do que ter medo. Depois de tudo, um sonho é somente um sonho, certo? Cris? Por que você está usando o meu... Caralho. Quando você... E aí? Pode falar no sonho? In your dream. E aí, Cris. Vamos dar o fora. Caralho, mano. Você deu um puta estresse pós-traumático na mina. É, tá falando sobre a filha e tal. Não faço ideia do que isso quer dizer. Então, o que vocês estavam fazendo? Oh, nada, Suzy. Eu só estava prestes a ir pra casa. Vejo você depois. Acho que ela está com medo de mim de novo, né? Cara, seria legal se ela soubesse tudo o que aconteceu foi verdade, né, Cris? Claro, tem que ser um pouco mais entusiástico. Caralho. 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 Caralho.